Oi Unicórnios, hoje eu tô aqui pra só dar um aviso. Eu não tava gravando mais porque eu queria abaixar o joguinho no meu celular. Eu não lembro se foi por causa disso, né? Eu queria abaixar o joguinho no meu celular. Daí, o que eu fiz? Eu tinha que desinstalar o YouTube e abaixar o joguinho que eu quis. Daí, agora que eu abaixei o YouTube, eu vou começar a gravar. E eu acabei de chegar da escola. Tchau, gente. Eu só quis dar esse avizinho. Ah, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Mais novinho da família. Tchau. Daí, gente, eu vou gravar vídeo daqui a pouco. Eu acho, tá? Bem, eu não sei se eu vou gravar vídeo daqui a pouco, depois. Ah, e ontem eu comei três ou seis? Agora eu vou terminar de verdade.